ANATOMIA DE UMA QUEDA Bora pro filme que ganhou Palmo de Ouro em Cannes e Globo de Ouro de Melhor Roteiro? Vamos para as tops do IMDB. Uma mulher é suspeita de ter assassinado o marido e seu filho cego enfrenta um dilema moral como única testemunha. Escrito e dirigido por Justin Trieu, Anatomia de uma Queda parece um filme de tribunal como muitos outros que tem por aí. Mas só de longe, porque se a gente for analisar de perto, ele foge de vários clichês que acontecem nos filmes de tribunal por aí. O que acontece? Logo no início do filme, uma pessoa morre. Aparece uma pessoa morta, um cara morreu e você não sabe se ele se matou ou se ele foi assassinado. E aí você tem uma investigação e depois você tem um longo julgamento. E por que eu estou falando que esse filme é diferente dos filmes de tribunal que a gente vê por aí? Porque aqui o foco não é o julgamento em si, não é a gente descobrir quem foi que matou e quem é o culpado. Não, o foco aqui é a gente conhecer melhor a personagem principal. O filme foca na personagem principal e em vários aspectos da sua personalidade e da sua vida pessoal e profissional. E aí talvez a gente tenha o maior trunfo de Anatomia de uma Queda, que é a personagem principal e a atriz Sandra Hiller, que está numa interpretação sensacional. Ela está muito bem. A gente consegue entender toda a sua dor, todos os seus problemas. Ela tem problemas conjugais, ela tem problemas com o filho que perdeu parte da visão. Além da grande questão do filme, ela matou o marido ou não? Quando eu vi Pobras Criaturas eu pensei, Emma Stone vai ganhar o Oscar. Aí depois eu vi Assassino da Lua das Flores e pensei, humm, Lily Gladstone talvez tire o Oscar da Emma Stone. Aí eu vi Anatomia de uma Queda, humm, Sandra Hiller vai ter uma briga boa. As três estão sensacionais. E ainda tem gente por aí de mimimi dizendo que a Margot Robbie tinha que ser indicada. Tem outra coisa curiosa que é, ao longo do julgamento a gente é apresentado a várias outras características da vida da personagem. E são características que não importam pro que a gente quer saber, que é se ela matou ou se o cara se matou. A gente, tipo, tem questionamentos sobre ela teve casos extraconjugais e ela teve casos extraconjugais com outra mulher e aí tem um lance da língua que eles falam porque ela é alemã e o marido é francês, então eles resolvem falar inglês em casa e criar o filho falando inglês. São vários aspectos que, várias características que não tem nada a ver com o crime em si, mas que ajudam a gente a ter uma personagem muito bem construída. E não é só a Sandra Hiller que tá bem. O garoto Milo Machado Gruner, o Machado deve ser Machado que se fala porque ele é filho de, segundo que eu li, até no Google isso, ele é filho de uma portuguesa Suzana Machado. Então como é que é a pronúncia do Milo Machado, Machado, não sei. Enfim, o Milo Machado Gruner, falando de maneira, falando que nem a gente lê, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, ele também tá muito bem, o garoto tá muito bem, é um garoto que ele teve um acidente, ele perdeu parte da visão. O filme não diz exatamente o quanto cego ele é, a gente vê que ele não enxerga, mas eu acho que ele enxerga alguma coisa, mas isso interessa pro filme. O garoto tá muito bem, o garoto é muito bom, tem boa parte do filme que é em cima do garoto, e cara, que interpretação sensacional. Anota esse nome, Milo Machado Gruner, ou Gruner, não sei como é que se pronuncia isso, guarda esse nome porque esse garoto vai longe. Anota o mesmo, a queda é longa, são duas horas e meia, mas o filme não cansa, o filme é muito bem conduzido. Tem uma sequência que eu achei genial, porque eles falam sobre um áudio que foi encontrado no celular do marido e que fala de uma suposta briga que eles tiveram na véspera da morte do cara, e você começa ouvindo o áudio no tribunal e logo você passa pra cena deles interpretando, o flashback deles interpretando, e é um diálogo longo, e é um diálogo onde as coisas vão crescendo e vão escalonando, e começa a entrar numa briga, e cara, que diálogo bem feito, que cena bem feita, eu já tentei escrever diálogo, eu faço meus filmes, meus curtas, eu não consigo escrever diálogo assim, cara, é uma cena longa, é uma cena com várias camadas, é uma cena com vários climas diferentes, e tudo no diálogo, cara, que diálogo bem feito, que cena boa é essa? Eu tenho um comentário sobre o final, não sei se é um spoiler ou não, mas na dúvida eu vou colocar um aviso de spoilers aqui, não é nada grave, mas se você quiser pula até esse ponto aqui, eu não sei se é exatamente um spoiler, mas pra mim, na minha cabeça, eu passei o filme todo pensando, a gente não sabe se o cara se matou ou se ela matou o marido, e chega no fim do filme a gente não descobre, porque o filme não diz o que aconteceu na realidade, ou seja, cada espectador que vai tirar a sua própria conclusão, e vai dizer, e vai pensar, bom, eu acho que foi isso, porque o filme não conclui isso, e eu fiquei, talvez por estar acostumado com filmes de tribunal, clichês de Hollywood, eu fiquei pensando, ah, em algum momento a gente deve ver, no fim, um plot twist que vai mostrar algo diferente que a gente não tinha visto, e que, olha só, esse é o filme, e na verdade é isso aqui, e é outra coisa que ninguém tinha pensado, mas não, esse seria o meu filme, o filme da Justin Drier é esse, e, ou seja, a gente termina o filme sem saber o que aconteceu. Anatomias de Maquiada ganhou o Palmo de Ouro em Cannes e está concorrendo a 5 Oscars, não são muitos, mas são Oscars nobres, porque os 5 Oscars mais importantes que dizem são melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro, ator e atriz, e Anatomias de Maquiada está concorrendo a filme, diretora, roteiro, atriz, só não tem o ator, o ator não está concorrendo, mas, e está concorrendo também a edição, dos 5 Oscars, 4 são Oscars nobres, ou seja, para um filme francês, eu acho que está muito bom o negócio, e independente do Oscar, é um filmaço, eu acho que você, eu acho que merece ser visto no cinema. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final, você já viu a nota de vídeo Maquiada, o que você achou? Escreve aqui embaixo, vamos trocar uma ideia sobre esse filme. Em breve, nos vemos de novo, valeu!